Bom, então eu gostaria de dizer, antes de tudo, que nós recebemos essa petição com uma perspectiva muito consensual em relação aos dados, às informações que ela dá aqui, a análise que ela faz, aos indícios que ela descreve em relação à questão de João Goulart haver sido vítima da Operação Condor. Quero dizer que também, com muita responsabilidade, nós vamos fazer um estudo nesse documento para ver tudo que nós pudermos encaminhar através da Comissão Nacional da Verdade, nós vamos encaminhar. Mas, como temos um mandato de mais um ano e no total de dois anos, há um conjunto de medidas aqui que claramente excedem o tempo do nosso mandato. E nós gostaremos de terminar o nosso mandato nos posicionando sobre a questão do João Goulart. Do ponto de vista, do meu ponto de vista particular, que tenho me interessado bastante em examinar essa questão e, como criminalista até, eu acho que nós temos um conjunto de indícios já muito concludentes em relação, não só à situação que acho que já está absolutamente comprovada, de que ele é vítima da conexão repressiva mais ampla até do que a Operação Condor, se a gente quiser chamar assim, mas da operação, da vigilância da Operação Condor, mas o que se trata, para mais além da questão de ele ter sido vítima dessa vigilância que caracteriza, dessa vigilância aos exilados que caracteriza e dessa pressão terrível que se impôs aos exilados políticos, especialmente a ele, que era um vice-presidente, mas o que nós temos que perguntar, então, agora, é se já é possível que a Comissão da Verdade se posicione a respeito de um assassinato. Como criminalista, eu digo que temos visto casos, que temos visto o Poder Judiciário se pronunciar com uma quantidade muito menor de indícios concludentes do que o que existe nesse caso, porque, além de todos os indícios concludentes que estão bem expostos nessa petição, mas que estão visivelmente, claramente expostos no último documentário feito sobre o Jango, cujo diretor é o... porque há outros, né? É o Paulo Henrique Fontenelle, que foi exibido, não sei se aqui já no Rio Grande do Sul, mas no Rio foi, até ganhou um prêmio de júri lá. Eu acho que expõe muito bem esses indícios todos, mas, além desses indícios todos, no meio desses indícios todos, nós temos a confissão de um cúmplice do assassinato, alguém que se afirma, que se identifica como um cúmplice, que é o Neira Barreiros, que vocês ouviram, que está dizendo que é uma pessoa que não tem realmente uma credibilidade pessoal, mas os criminosos, a confissão dos criminosos também vale, não é porque a pessoa é criminosa, praticou crimes de estelionato, tem um perfil de estelionatário, que a confissão dele não vale, não é assim, pelo contrário, é diferente na justiça. De modo que nós vamos encaminhar, vamos estudar esse documento que vocês estão nos oferecendo, vamos ver o que nós podemos fazer enquanto Comissão da Verdade, o que nós não pudermos, nós vamos ajudar a fazer, porque é fundamental, por exemplo, que se façam essas rogatórias e tudo isso, porque, com a independência da Comissão tomar uma posição a respeito da morte do Jango, os familiares e o país têm o direito de saber, de esclarecer até as últimas consequências, assim como se quer esclarecer o destino final, a forma como os desaparecidos desapareceram e morreram, nós queremos ir até as últimas consequências, para saber como isso ocorreu com detalhes, com a independência de já chegarmos a algum, de termos e teremos um pronunciamento sobre o fato, e de chegarmos a alguma posição mais conclusiva a respeito do assassinato. Mas quero dizer a vocês, com a responsabilidade aqui da Comissão da Verdade, que nós vamos dar uma resposta escrita, vamos encaminhar tudo o que nós pudermos através da Comissão da Verdade, com a independência até de podermos ter, no prazo do nosso mandato, essas respostas. Obrigado.